Vem de baixo aí o seu nariz Achei infiel Você deu casamento, amor, lua de mel Vem de baixo aí o seu nariz Eu vi seus dias são infelizes Alcatrão, limão e mel, infeliz Existe traição que a gente não consegue superar Com certeza, uma são de doer Dá vontade de chorar nessa porra Uma são de matar E essa traição só chega pra nos machucar Quero ouvir, vai! E quem já foi? Quem já foi traído? Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído? Quem já foi traído? Vamos ali beber No vasil da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão vai como dor Tá doendo, tá doendo Eu sei que você tem o seu valor E o meu refrão vai como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Simbora, minha é uma seca Tá uma delícia assim, mochilha Ave Maria, que gostou Vem de baixo aí Do seu nariz A um ser infiel De casamento, amor Lua de mel Quinze anos Desgraçado Vai me pagar Vem de baixo aí Do seu nariz Eu vi seu dia São infeliz Infeliz Existe traição Existe traição Com certeza, mas eu vou superar também Duas são de doer Conteção de matar E essa traição só chega Pra nos machucar Levanta a mão, levanta a mão E quem já foi traído Ave Maria, se for filho Quem já foi traído Eu já tô aqui, tô aqui O dia você vai encontrar E quem já foi traído Joga essas mãos Se bater o seu forró Tá aqui, tá aqui Quem já foi traído Vamos ali beber No vaso da esquina E o dia você vai encontrar O novo alguém pra te amar E o belo é prau, vai como dor Ai, 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 ai Sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o belo é prau, vai como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Sim, baralhinha!